Após o lançamento do tema Leva-me a Viajar, música esta que foi eleita como o hino da Associação Sara Carreira, Fernando Antunes falou para o público português, novamente desta vez com uma mensagem emocionante para a sua filha Sara Carreira. Como se sabe, Leva-me a Viajar é um tema interpretado por Sara Carreira e Fernando Antunes. Para além disto, esta música foi escrita em equipa com Ivo Lucas e o clã Carreira escolheu esta música para ser o hino da Associação Sara Carreira. Tal como foi anunciado há umas semanas atrás pela Família Carreira, esta instituição conta com mais de 30 embaixadores e irá ajudar 21 crianças e jovens com bolsas de estudo de forma a realizar sonhos. O tema Leva-me a Viajar foi publicado nas redes sociais e no Youtube e, após este lançamento, Fernando Antunes realizou uma emocionante publicação no seu perfil do Instagram, deixando deste modo uma mensagem à sua filha que perdeu a vida no passado dia 5 de dezembro na A1 Zona de Santarém, após um fatal acidente de viação onde Ivo Lucas foi o condutor do carro. Assim sendo, Fernando Antunes escreveu o seguinte na publicação do Instagram. Esta mãe está em um duto a receber o constante apoio de Portugal e esta sua mensagem não foi exceção. Os seus seguidores deixaram milhares de likes e comentários e entre os mesmos encontramos mensagens de apoio tais como Força mamãe, quando uma mãe sofre, sofremos todas. Ou, nunca será esquecida a nossa estrelinha mais linda, serás sempre lembrada em cada momento. Por último, relativamente a Ivo Lucas, sabe-se que Tony Carrara mostra-se compreensivo sobre o peso que Ivo Lucas carrega e sobre a dificuldade que o ator terá em reconstruir a sua vida amorosa. A minha filha amava-o. Se ela me está a ver, ela não vai querer que eu seja inimigo dele. Sei que o Ivo vai refazer a vida dele. Vai-me doer, mas é inevitável. Foi o único namorado que ela teve que eu senti que era amor. Caso tenha gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar e subscrever o canal. É grátis, obrigado e da parte da FamaPT deixamos-lhe a continuação de uma muito boa tarde. Agradeço-lhe a continuação.